Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o bananal, como é que está, como algumas pessoas que seguem a gente já viu que a geada tinha queimado o nosso bananal e agora nós começamos a recuperar ele, já está até mais bonito, né? Olha, desaproxime lá. Está com muito mato, porque nessa época aqui para nós é difícil controlar o mato, mas depois nós já damos um jeito nele também. E o vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar o rio para vocês, aquela tira de mato que tem lá no canto, aquela tira de mato, é um rio aqui lá. Eu quero mostrar para vocês as cachoeirazinhas e quero mostrar também para vocês, pessoal, olha a coisa linda aqui, olha que coisa linda. Olha que linda. Olha essa ave aqui, olha como ela está. Vou mostrar para vocês, olha como ela está de flor. Chega essa época do Natal, pessoal, essas aves aqui, você enxerga de longe, porque ela fica todinha desse jeito assim. O nome dessa árvore aqui é conhecido como jacatirão, aqui, né? Jacatirão, também conhecido como ave de Natal, né? E ela dá dois tipos de flor, está vendo? Dá a flor roxa e dá essa flor branca, branquinha, está vendo? Branquinha roxa, no mesmo gole. É a mesma planta, isso aí é lindo, né? Muito bonito mesmo, olha. Muito bonito mesmo, olha a coisa linda. Muito bonito, gente, olha. Mas, eu quero mostrar para vocês, pessoal, olha, vamos dar uma volta lá, quero mostrar mais ou menos. Olha a outra lá, pessoal, olha lá no fundo, olha lá na beira do rio, olha lá na beira do rio tem outra. Tem muita aqui, é que nesse trechinho aqui não tem, mas nas matas aí por tudo tem. Tudo tem, as matas aí por onde você mostrar, você encontra essa lada ali em cima. Você vai encontrar, ali tem outra, pessoal, olha. Então, pessoal, vamos descer lá embaixo lá, vamos descer lá, eu quero mostrar o rio para vocês. Não está falando, nós vamos conversando. É um tour, né, que fala, né? Vamos dar uma volta por aí e mostrar para vocês aí, está bom? Vamos lá. Ela está bem florada, essa daqui, né? Está bem florada. Bem florada mesmo. Olha um caso de bananamadura ali, olha. Não, pessoal. Já vou fazer uma merendazinha já, tá? Eu quero também. A fé da manhã está garantido. Não. Mas, madurou a fruta, eu vou comer alguma aqui. Faz ela aqui para o limpo, pai. E aí. Aí, ó. Quer querer também? Eu quero. Obrigado. Merenda. Ali tem outra ali, madura também. Olha, pessoal. Bananada mais doce. Bem docinha, pessoal, a banana. Bem docinha, né? Uhum. Põe no bolso e já vai comendo também. Obrigado. E eu já vou também rolando alguma coisinha também aqui. Vamos lá. Está começando a soltar alguns cachos, olha. Acho já bem bonito, olha. Está aí um guiste no meu zóio. Meu Deus. Tirou o pé. Rapaz. Está aí um guiste no meu zóio, pessoal. Agora você vê eu com o zóio meio chorando. Caiu um guiste no meu zóio. Dói, viu? É daquele que dá uma mijadinha dentro do zóio da gente. Que, olha. Olha aí. Já está começando a sair alguns cachos de banana, pessoal, olha. Acho já bonitinho, olha. Aí eu vou tirar uma penca só de banana, olha. Está um cachinho até ajeitadinho, né? Bem bonito. Já dá para aproveitar alguma coisa já. O nosso banana é esse aqui, pessoal, olha. Como é que ele está, está vendo? Está começando já. Começando já a se recuperar, né? Um pontinho aqui. O mato já está ficando bem alto já. Aqui, olha. Esse saco que você vê pendurado assim, pessoal, olha. Isso foi tudo cacho de banana já, depois de um sacado que nós perdeu. A outra ali. É. Fora os que já estão amontoados, né? Pelos cantos aí, olha. Mas toda parte tem, olha, lá para baixo mais, está vendo? Nossa, Deus, está saindo mais uns cachinhos. Isso aqui é um refrante, olha. Não, que bonito. Isso aqui é um refrante. Pode ver, olha. Ele é uma muda nova. Olha. Ele já está até com a mestra dele bem decidida. Isso aqui é um refrante. Pode ver, pessoal. Ele não tem toco seco em volta. Não. Ele é um refrante. E ele é feito com muda que tem para o meio do bananá. Igual isso aqui é um guara-chuva. Isso aqui, olha. Olha. Isso aqui é um guara-chuva. Olha. Então, o que é que você vê? Você vê? Quer fazer um replanto para o meio do bananá? Você corta uma muda dessa daí. E planta o resultado dela aqui. Outro cachinho ali, olha. Saindo. Essa dele está saindo bastante cachinho. Se você quiser, nós vamos conseguir recuperar ele aqui. Porque nós vamos manter... Mantendo a limpeza dele certinho. Nós vamos manter a limpeza dele. Aqui um pé de tomate aqui. Uma coisa linda aqui, pessoal. Olha, pessoal. O pé de tomate aqui, olha. Já comi umas bananas lá. Agora vamos comer uns tomates aqui. Eu quero também. Olha. Olha. Olha aí, pessoal. Esse tomatinho daquele tomatinho pequeno. Tomatinho cereja que a gente fala aqui, né? Não. Esse é o tomatinho redondo. Caipirinha mesmo. Cereja. Não, cereja. Cereja é mais compridinho assim ele, né? Hum. Esse aqui ele dá para o meio do bananá. Muito para... Aquelas bandas para lá tem muito. Lá no fundo tem muito. E ele é muito gostoso esse tomatinho aqui, olha. Eu pensava que esse era o cereja. Então esse não é o cereja, então. Aí eu vou... Não, esse aqui é o... Hum. Eu quero um doido também. Bem docinho. Esse tomatinho é gostoso, gente. Obrigado, velho. Hum. Aí, ó. Coisa linda. Né? Vou dar uma limpadinha a mais aqui, ó. Né? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá que eu quero mostrar o rio para vocês. É isso aí. Aí, pessoal, dá aí. Esse é o serviço aqui hoje. Olha lá. Ó. Mudinha de banana aqui. O pé com o cacho foi cortado fora também. Isso aí. Como que é o rio aqui, pessoal? Faz tempo que eu não ando aqui com a cadeira do rio? Eu também. Faz tempo que eu não venho. Faz tempo que eu não venho pescar aqui, hein? Pescando mais para o rio grande, hein? Faz tempo que eu não ando aqui. Eu nem sei como que tá aqui. Um lugar bem fresquinho aqui, ó, pessoal. Água corrente. Aqui, ó. O rio aqui. Ó, o rio, pessoal. O rio. O rio aqui é muito bom no lambari, né? Isso. É. Muito bom no lambari. Qualquer dia desse nós vem pescar. É que nós andamos numa correria tão grande de trabalho. Chega de tardezinha e a gente tá cansado. Aí não dá para vir se bater, mas tem... Vou tirar uma... Olha lá, lambari lá. Aqui não vai dar para ver, mas tem um cachinho de lambari ali, ó. Subindo ali, ó. Vamos lá embaixo, ó. Eu quero mostrar a cachoeirazinha que tem ali, pessoal. Vamos lá, pessoal. Faz, já achou um cachinho ali, ó? Um cachinho perdido ali. Tem um cachinho de banana ali e eu vou jogar ali. O bicho vem comer ali, ó. Joga no canto do mato. Uma coisa que teve algumas pessoas que me perguntaram sobre nossas plantações. Aqui, eles observaram que nós usamos muito a foice aqui para roçar, né? E eles perguntaram por que que nós não carpe o bananal, né? No caso, levar carpido, igual eu tenho visto essa turma do Nordeste, né? Do nosso Nordeste lá. Eles carpe muito as plantas, né? E aqui nós não faz isso daqui. Por que, pessoal? Aqui é um lugar onde aqui chove muito. Aqui, como vocês têm visto nos outros vídeos aí, aqui leva dias e dias. Então, você fazer uma carpição aqui na época de chuva, por exemplo, é meio que só mudar o mato de lugar. Não vai adiantar muito. Então, a gente leva só para tirar o volume do mato por cima. Nós leva roçado, né? Ou se não, é jogado o ebicida, né? Para fazer o controle de mato. Que nós joga pouco, né? Nós quase nunca joga isso daí. Nós leva mais assim mesmo roçado. Porque ajuda bastante a planta, né? Pode ver que o tomatinho lá que nós comeu lá é no meio do coisente. Isso. É difícil a gente jogar veneno no mato mesmo. Nossa, filho. Muito bem lembrado. A prova está lá. O bananá, a tomate que nós acabou de comer lá, ela é dedo-bananá. Se nós jogasse algum tipo de produto para matar mato, nós não comeríamos aquele tomate. Não. Então, ali está totalmente limpo. Isso é a prova que nós não jogamos essas coisas. Então, pessoal, aqui é aquele outro ponto que eu acabei de mostrar para vocês dali, né? Olha, é uma tosse de bambu. Olha, que gigante. Bambu amarelo, olha. Olha que bonito. Bambuzão bem gigante mesmo, bem grande. Bem grande ele, olha. E aqui o rio de novo aqui, pessoal. O rio. Olha que riozinho bacana, pessoal. Esse rio daqui, eles são uns rios que... Que assim, eles são fracos de peixe, entendeu? Eles não são aquele rio que você vê um rio desse aqui. E você vir e pegar muita traíra, muitos outros peixes, não. Mas o lambarizinho, a carazinha, o bagre, você mantém. Você pega esses peixes aí, né, filho? O bagre, a lambariz e a carazinha sempre tem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. A parte de pedra aqui. Está com a bota inteira, filho? Pode ir. Pode ir aqui, olha. Aqui é um rio. Olha, que água é mais limpinha, pessoal. Vou com a minha ferramenta porque eu estava trabalhando. Vai não usar a cata de um fio, né? Não, eu tenho... Eu gosto de... Olha, pessoal. Ele estava lá, olha. Ele estava lá naquele trechinho lá. Agora vem aqui, olha. Aqui é um pocinho, olha. É, aqui é um pocinho. Olha para você ver, pessoal. A água bem limpinha, que quiser tomar, olha. Agora, agora para vocês, a água gelada, viu? Aqui é a água gelada. Essa água desce da mata, né, pai? É, é tudo dentro da mata, como vocês podem ver. Tudo desses morros aí, que vocês vêem nos vídeos, a gente mostrando aí, olha. É tudo um corgui, tudo um... Tudo bracinho assim que sai da... Na época do calor... Na época do calor, aqui para tomar banho, nossa, é muito bom. Muito bom mesmo. Olha aí, pessoal. Aqui é pedra. Olha, que bacana aqui, pessoal. É, é tudo pedra aqui, olha. É pedra. Aí, lá para cima, lá, é tudo lageirão de pedra desse jeito. Tem bastante poço. É, aqui para baixo também, quer ver? Vem aqui, viu? Ó. Aqui já passou gente pescando, tá vendo aí o rastro aqui? Ó, pessoal. Passou gente pescando aqui. É muito rico em lambaris esses rios assim, olha. É, tem lambaris aqui, nossa. Muito rico. É difícil de achar outro peixe. Lambaris e caras tem muito. Aqui o lambarizinho aqui, assim, olha. Aqui no anzolzinho que não varia de bambu, de tardinha. Gente do céu, olha. É garantido. É, nós vamos fazer isso daí, pessoal. Não prometo que dia que é, mas nós vamos fazer aí para frente aí, um vídeo fazendo uma pescariazinha. Vamos mostrar para vocês. Vamos mostrar para vocês um pouco aí também. Aqui, ó. Água parada, pessoal, ali. É, olha aqui, ó. Ó, pessoal, água corrente. Ó. Que maravilha. Já chega daqui assim, ó. Nessas cachoeirazinhas assim para pegar lambaria, né? Pai do céu. Olha lá. Toda finalzinho de tarde aí está com um picoazinho cheio de lambaria. E é bom demais a tal da pescaria. É, agora está fazendo uns dias meio quentes aí. Eu acho que não é que eu sei de pegar uns lambaria legal aí, ó. Que coisa linda aí para o lambaria. Muito bom, muito bom mesmo. Eu já estou com vontade de ir para o rio, já. Já é. Que carinho, meu senhor do céu. Está muito pescado e não está igual. Gosta de ir. Se pudesse, eu ficava no rio direto. Está limpa pescado e não está igual. Gosta de pescar. Já estou me planejando para vir à tarde aqui, depois do horário. Eu gosto de pescar e eu já gostei mais aí. Como eu sempre falo, infelizmente, tem hora que a gente fica muito atarefado de serviço. E a gente deixa de tirar esses tempinhos para vir, ó. Curtir um negócio desse aqui, ó. Faz tempo que eu não venho aqui. Eu trabalho aqui. Trabalha do lado. 50 metros aí da beira do rio para o Bananal ali. E eu trabalho aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui na beira do rio aqui, ó. Pelo menos dá uma olhada. Vem do serviço e volta para trabalhar. Então, essa certa correria, esse acúmulo de serviço às vezes, deixa com que a gente curta um ambiente desse aí. Aí você vem aqui, a pessoa trazer um... uma panela e fazer um frito de lambarim aqui. Nem fale. Não é? É. Ó. Muito bacana, né? Vamos lá. Vamos lá, uma cachoeirinha aqui, ó, pessoal. É um lugar mais embaixo daquele de lá. Aqui o barulho é mais forte, aqui. Aqui é bem frito aqui, né? Aqui é. Aqui é bom que dá para andar no meio das pedras, aqui, ó. O rio inteiro é desse jeito, assim, né? Sim, ó. É, é. Olha lá para baixo. Olha aqui. Que lindo, ó, pessoal. Mas estava lá em cima, lá, ó. Eu estava lá em cima. Agora, vai descer aqui um pouquinho de abaixo para mostrar aqui, ó. E o rio inteiro é desse jeito, assim, né? Aqui é nunca aproveitar mais. E eu já andei por tudo aqui, já. É, o Carmin já vim pelo rio mesmo. Mas vamos lá, vamos lá em cima de novo, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal. O que eu ia mostrar para vocês é isso daí. Mostrando o bananal, o resultado do bananal, né? E o rio aqui também, né, filho? Sim. O rio a gente vira e mexe, vem aqui, pega um lambarinho. Temos que fazer mais isso, mais vezes. Faz tempo que eu não vinha aqui. E eu tenho que aproveitar mais isso daí. E cada vez que vem, eu tenho aquela saudade, daquela vontade de tardinha vir aqui. Fiz algumas lambarinho aí. Sempre pegam bastante lambarinho, né? Sim. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Muito obrigado.